salve salve galera começar o vídeo do salve parte 2 mostrando a minha companheira se deus quiser daqui uns uns dois meses ela vai embora achar uma pcp pra gente aí beleza e eu vou fazer o vídeo sobre se pc que eu tô com uma idéia de fazer uma rifa no canal de uma pcp bem massa e um preço bem bacana pra vocês aí você já deixou no comentário que vocês achem uma pcp uma p10 uma n22 aí por 30 35 reais número da rifa beleza é onde eu ponho a lanterna quando eu vou caçar e espera eu deixo aqui preso com essas línguas de gato aqui eu já preparei a carabina pra fazer a caça de lambu uma recamborracha aqui mesmo no suporte ainda eu coloco o celular aqui fazer a caçadinha de lambu beleza vou mostrar pra vocês agora na hora do salve galera o lugar que eu achei ele enquanto fui tratar essa outra cego ali que deu o primeiro vídeo de salve o barreiro que eu achei daí se vocês vão ver no vídeo eu vou dando salve para vocês beleza e fala aí tem bastante escrito aí se eu consigo aí deixar fazer e vender sem número de rifa para vocês aí para uma pcp bacana aí tô pensando uma p10 uma p15 uma n22 valor de 30 35 reais galera mas lembrando vocês que essa pcp é nova na caixa porém vou buscar no paraguai vai ser sem nota fiscal se der uma galera boa falando que participa da rifa e eu vou arriscar buscar uma pra vocês beleza vou comprar uma pra mim vou trazer uma para rifa aí lá para frente dentro dos dois meses se dá galera legal como eu falei eu trago uma mais beleza valeu acompanha o vídeo salve de vocês aí galera salve para galera e agora bora lá galera é sniper 021 parceiros da caça carol barros daniel rodrigues idris osan lucas moura sniper ceará grande aventura com jota grande grande jota valeu meu querido vitor e sniper neves um mcgyver sniper valeu mcgyver pela explicação do red dot para mim aí valeu viu caçadora laguano caçador rota 66 carabinas de ar canal bacana também galera faz uns testes com uma condor de uma condor muito forte bacana aridos reis o rei da abelha andieff andiefferson andrade jaguarete sobrevivente marcando presença novamente luca sniper caçador caçador odair josé cheguei chegando sniper do vale caçador 12 horas amantes da natureza caçador caveira sniper falcaçador hunter oficial jade sniper sniper de minas gerais novamente aqui josevan lins ivan borges natureza m16 predadoras avessas pai do mato pr meu grande conterrâneo hunter lacerda andie rodrigues cruz caçador p99 herison santos santos cebolinha sniper genesil cardoso leandro 5.5 carlos alberto silva costa júnior valeu galera tamo junto forte abraço deus abenço deus abençoe a cada um de vocês deus abençoe a cada um de vocês a tinta Obrigado.